Música Bem que é pessoal, aqui é o seu vídeo de mais um vídeo, pois é desta vez WWE 2K17 e mais um episódio da série favorita no canal E meus amigos, o Byron está de volta e desta vez para defender o título de Tag Team com Iada Net Na companhia de Nicky Bella contra o Xanoba, foca no Choca Picos Amigos, não esqueçam de apoiar o vídeo de Domingo WWE E ontem tivemos 2 e que vídeos tivemos ontem no canal, amigos Se não viste, passa e vê antes de veres esta defesa do título, certamente vais adorar, ok? Aqueles que já viram, que tipo quase todos viram aqueles 2 episódios épicos de ontem Vamos então para mais um, o quadrigésimo desta série que não tem limite, amigos, ok? Vamos lá embora, temos aqui uma série de combates tops Começando logo com a nossa defesa do título Depois temos Brock Lesnar, Big Show, Alberto Del Rio numa triple threat Sem o disputa de título, porque esses melhores não têm títulos, não têm direito a nada Cesar Roman Reigns, também aqui com um combate épico John, 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 só o John, é o John, não é o John Sin, é o John Kevin Owens, Rusev and Finn Balor pelo título de United States Champion Atenção amigos, poderemos ter novo campeão americano 2 on 2, os Dudley Boys contra o Zuzo Para subir no ranking, aliás, estes 2 combates são para subirem no ranking Atacarem o number 1 contender, provavelmente na luta depois pelo título tag team Por isso nós temos que estar atento aqui aos vencedores Também Darren Young e títulos on nil contra Bray Wyatt and Braun Strowman Grandes combates, temos aqui The Miz, Dean Ambrose pelo Intercontinental, amigos Será que Ambrose leva a melhor? The Miz? Não sei, amigos John Cena e Seth Rollins pelo World Heavyweight Champion, amigos Título principal e Cena vai estar em cena para tentar tirar a situação ao Seth Rollins Amigos, vamos embora então, ver o que é que isto vai dar E... 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 Bay! Oh, God Cometi direita, cometi indireitas A combinação de esses dois competidores parece quase unstoppável. Oh, man, eu estou realmente ansioso para este campeonato. Introdução, The Challengers. Com um peso combinado de 497 lbs, Kofi Kingston e Big E, o novo dia! Os homens do Chocopita, amigos, mais uma vez aqui a tentarem. E a apresentar os campeões, primeiro, de Lisboa, Portugal, pesando em 250 lbs, ele é uma parte dos campeões de tag-team de WWE, o Barbarian! Vai pescarem! Então não apresentas o Iade Neto? O árbitro está com um cara de zangado! Os títulos estão em jogo, amigos, e vamos ver se conseguimos mantê-los por perto, porque estão mesmo em risco de mudar de mãos! Oh my God, o Barbarian aqui ter já uma... Oh! Um começo mal, a não acertar ali o close line! Vamos ver quem é que no fim do combate se ri, se os homens do Chocopita, se... A dupla Iade Neto e o Barbarian! Oh! O Barbarian é, de facto, violentismo! Oh! E a Jesus se lhe desce! Cofi Kingston sabe exatamente o que é preciso ser um vencer nessa divisão, Michael! É assim, esse Cofi Kingston vai, mas é... Vão matar a areia que é o que ele tem feito sempre, cada vez que entra no ringue contra o Barbarian, percebem? Eles ainda não têm sequer uma vitória contra nós! Quer dizer, têm! Mas foi por desqualificação do Barbarian, porque ele já se estava a passar da marmita, e deu uma saneta no... Uma saneta... Bora, tap, 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 tap! E a Daniela tem que entrar, atenção! Oh God, Biggie bate palmas, bate, está a ser, ohhhh, Nicky Bela está a curtir, onde estás Nicky? Bela? Está também contigo amor? Estão sobres lá para cima ou não? Estás a perder a cena, ui ui ui, ainda está maluco, não está? Será que Kofi Kingston desiste? Mas não, safa-se. Oh, bem a Daniel também a entrar bem no combate e a castigar Kofi que já está vermelho. PIN, ONE, mas Kofi safa-se. Estás a ver entre as pernas do bárbaro, Bela? E acredite-me, eu digo que não há nada como ver a Kofi Kingston. Oh, URIKAND, MADFFX! Boa tarde, velhota. Vamos aqui ganhar momentum como deve ser, amigos. Anda cá, anda. Anda, anda, faz tempo. Oh God. Meu Deus. O IADN está com confiança, não está, amigos, hoje? Vem, bem jogado. Deixa eu lá entrar quem sabe, mas é... Vai lá meter os xerejos como deve ser. É isso? Oh, bem jogado. Oh, esta até mudou mesmo. Você não quer ver um chiropractor ou um especialista de espécie? O que é que ele está combinado com... Sem dúvida, claro. Sim, ele não vai estar acostumado por um tempo. Oh, que esvalhada, meu Deus. Você não quer chegar fora do ringue por muito tempo. Jesus, URIKAND! Ah, come on! Toca quieto! Sai daqui também, tu! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Este Bárbara é fantástico, amigos. Que... Categoria! Oh, Big E! Ah, será que? Não conta, meu. What the fuck, meu? Eu vou levantar primeiro, não? Olha, Bárbara, olha. Isso. Bem? Oh, meu Deus. Ninguém mais. Só tentando guardar seu oponente e permitir que ele esteja aqui. Não vai fazer tantos matchs com esse movimento. Ninguém controla o tempo de um match. Oh, Spin Barbarian, meu Deus. Oh, boa graça. O Bárbara está disposto a acabar com isto, amigos. E não deixei o Koffi ir às cordas. Ele queria fazer tag. O Bárbara percebeu-se. E vai para o Spear, será? Não, não. Oh! Está a fazer outro finish. É o Bárbara, o maluco. Oh, meu Deus. Oh! Que bonito! Oh-oh! Parece que Koffi percebeu. Oh-oh, o Koffi está enervadíssimo. Está quieto. Está quieto. Cuidou um pouco, meu Deus. Está fatiou-se? Bem, miúdo. Você não vai ganhar tantos matchs lá fora. Hmm. Desde que não é uma falsa counta em qualquer lugar, eu tenho que concordar com você. Oh! Oh! O que é que se passou? Acho que o Bárbara andou nos copos, amigos, não? Andou na noitada ontem, a fechar as vitórias. Oh! Bonito movimento aqui de Koffi. Koffi tem signature. Vamos acreditar que ela não sai. Parece que Biggie vai entrando. Não. Ah, não, não, não. O Bárbara queria fazer tag. Não, não, por favor. Olha aqui. Oh! Anda! Isso! Acorda, Adam. Oh, meu Deus! Estás a dormir, meu! Acorda, Adam. Não tem ninguém. Anda, 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 anda. Oh! Brutal, amigos! WTF! Poderá ser o fim para Biggie e para o Sugar Beach! 1, 2... Cofi e o Kingston está mal. O Angelo está ali nas cordas, amigos, não é? Oh! Veio uma cabeçada do Yadani Ant. O que está a fazer? Sai daí! Um. 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 Não tem ninguém, mano. Um. 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 come on, toque no bárbaro, toque no bárbaro, anda isso, 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 lá dentro oh lindo, 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 lindo bem bárbaro, castiga Big E oh ah não, 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 por favor, ele não pode fazer aqui nada, ele vai fazer até com coffee eu sou fame, eu sou fame oh, eu sou fame bárbaro a passar mal e agora vai ser durante um bom bocado sempre a perder não está fácil, amigos, nada fácil nós temos conseguido muitas vitórias, é certo mas temos conseguido vitórias muito difíceis, amigos eu não sei se vocês têm a noção que muitas vezes ganhamos por também termos um pouco de sorte mas pronto, vamos ver se o bárbaro consegue safar desta e mantém o título parece que sim à segunda, bárbaro isso vai complicar, amigos nós temos que despachar estes chocapitos de uma vez por todas a ver se eles nos deixam uma baraguilha como deve ser bárbaro safa-se anda cá para dentro que eu tenho aqui uma coisinha para ti oh my god e agora vai aquecer, amigos a barbarian kick incoming oh todo lá dentro cabeça aberta o bárbaro não está satisfeito ah, o senhor árbitro sai-me da frente o bárbaro, o árbitro é burro, né tá quieto tá quieto o bárbaro está a sentir, amigo será que sai Spear? Spear, sim sim eu vou cumprir 1 2 3 sim bárbaro e Adidas mantém o título o Big E não quero acreditar o ganhador ao caminho do pinfall vai chocar oh my god mais um grande combate, amigos eles estavam disponíveis para tentar ter o título ao bárbaro e ao Adani está bem, está estão os ganhadores e ainda os campeões de tag-tei O campeão, o Barbarian, está feitinho amigos, primeira defesa conseguida. Veremos que no futuro teremos outros adversários, só que o Pete claramente vão ser afastados. A música do Night of Champions, pensava que era uma música que estava a tocar amigos, pensava que é um telemóvel. Vamos lá ver o que é que se passou nos outros combates e quem são os novos campeões. Brock Lesnar, Big Show, Alberto Del Rio, Brock Alimpar, Cesar Roman, John, Kevin Owens, Rousseff e Finn Balor. Quem será o novo campeão de United States? Eu aposto em Finn Balor. Ai, acertei amigos, não, vocês não apostaram, não sejam mentirosos, não sejam mentirosos. Jimmy Uso, Jay Uso contra Bubba Ray Dudley, Davon Dudley, eu aposto nos Uso. E eles ganham agora, agora hoje é dia de apostar em R$1 milhões. Bray Wyatt, Braun Strowman contra Daryon e Titus O'Neil, vocês apostam nos irmãos negros. Irmãos negros, irmãos de negro. Bray Wyatt e Braun Strowman vão ganhar e ganham mesmo, meu Deus, se tu estás com uns palpites do Caracens. Estou impressionado. Demise e Dean Ambrose, amigos, aposto em Dean Ambrose e ganho outra vez, Silvio. Não, isto está viciado, Silvio, se tu sabes os resultados, vai-te lixar. Amigos, e este vou deixar para vocês nos comentários para nos despedirmos de domingo da WWE. Hoje ainda vamos ter com menos um vídeo de FIFA, logo à tarde, a grande final de draft. E tu não podes perder, porque temos recompensas, se eu digos. E é um bocadinho de spoiler para aqueles que assistiram hoje ao vídeo. Recompensas épicas. Quando eu estou, Silvio, se está a dizer recompensas épicas, é porque são. É porque são daquelas recompensas que a gente quer. Não vou dizer mais nada. Não vou dizer mais nada, amigos. John Cena e Seth Rollins. Qual é o vosso palpite? Vamos ver se vocês acertam. Hashtag John Cena, Hashtag Seth Rollins, é o novo campeão do World Heavyweight Champion. Na última vez que o Silvio fez isto, muitos de vocês acertaram, outros falharam. E o Silvio falhou. Vamos ver se vocês acertam. Eu acertei em todos os combates, não estou em erro. E não querendo me enganar de vocês, acho que acertei em todos. A Prediction, Mad Facts. E neste eu vou apostar em Cena. Cena. Epá, se tu és beda óbvio, toda a gente está a saber que tu ias estar no Cena. Não sei, amigo. O Silvio curte o Cena. Querem que eu faça o quê? O Seth Rollins também é um bom lutador. O Silvio sabe o admitir. E tem vindo cada vez mais a apreciar o trabalho do Seth Rollins. Sinceramente, amigos. Mas, continuo a apostar no meu Cena, 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 Cena. E vocês, amigos? Qual é a vossa aposta? Não sei. Já está aí os hashtags todos escritos. Primeiro escrevam. Depois é que vêm. Não sejam bateiros, amigos. Seus há disso. Não vale o batismo. Não vale a pena. Digam aí nos comentários depois quem é que acertou, quem é que não acertou. E o Silvio vai ver essa situação todinha e pôr aí um coraçãozinho como vocês gostam. Olha lá, amigos. O Silvio vai carregar em 3, 2, 1. Assinou o novo campeão. Meu Deus. O Silvio acertou em todas as predictions. Eu acho que é a primeira vez que isto aconteceu. Aliás, o Silvio não deu prediction para o primeiro combate. Para este, do Brock Lesnar. Mas, vocês sabem que o Silvio ia acertar. Porque ia escolher o Brock Lesnar como é óbvio. Mas, pronto. Mas, menos contando. Vê se acertei em tudinhos, amigos. E vocês? Acertaram também? Não, não acertaram. Sejam mentirosos ou sejam mentem boé, velhotes. Então, vamos a ver. Vamos para mais um Smackdown. No próximo episódio, vocês não podem perder. T-shirt sales. Your t-shirt sales are really low. You should change your signature t-shirt to get more VC. Ah, ok. Nós podemos mudar a marca da t-shirt. Como é que será, amigos, para mudar? Aí não vendo t-shirts nenhum. Mas, eu acho que posso mudar a imagem das t-shirts. Vocês saberem como é que é isso. O Silvio vai pesquisar e amanhã, certamente, já teremos novidades em relação a isso. Posso me esquecer, mas esperemos que não. Amigos, no próximo episódio, vamos ter um combate épico contra o Kanye. Certamente, contará ali para o nosso ranking de United States. Não podes perder. Segunda-feira, novo episódiozinho de WWE. Likezão. Partilhem com os vossos amigos. Já sabem que isto sem vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Oi! Não há mais nada a fazer. Era filho ou seu pai. Se eu não acordar mais. O que eu te ensinei, faça claro a aprender. E aí E aí Tchau, tchau.